Você foi o maior dos meus casos, de todos os abraços, o que eu nunca esqueci. Você foi dos amores que eu tive, o mais complicado, e o mais simples pra mim. Você foi o melhor dos meus erros, a mais estranha história que alguém já escreveu. E é por essas e outras, que a minha saudade faz lembrar, de tudo outra vez. Você foi a mentira sincera, brincadeira mais séria, que me aconteceu. Você foi o caso mais antigo, e o amor mais amigo, que me aconteceu. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim, sinto você bem perto de mim, outra vez. Me esqueci, de tentar te esquecer, resolvi te querer, por quê? Decidi te lembrar quantas vezes, eu tenho a vontade, sem nada a perder. Você foi o melhor dos meus planos, e o pior dos enganos, que eu pude fazer. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim, sinto você perto de mim, outra vez. Eu acredito. Amém.